Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a questão de energia elétrica Eu pedi para vocês fazerem um trabalho para mim, que vocês já fizeram Já tem uma pesquisa, já fizeram uma leitura sobre a questão de geração de energia elétrica no Brasil Então o tema é fonte de energia elétrica no Brasil Antes de começar, vou fazer com vocês um breve histórico sobre a questão da energia elétrica Nós já tivemos aí três revoluções industriais O que significa revolução? Revolução é uma mudança drástica, uma mudança muito grande Que seria aí a questão industrial, é uma mudança no processo de produção Tivemos a primeira revolução industrial na Inglaterra, no século XVIII Foi a descoberta da energia do carvão mineral, foi a descoberta da máquina de vapor, por James Watt Até então existia lá o processo produtivo, ele passou por três etapas, que é o artesanato e a manufatura Antes da descoberta da máquina de vapor no século XVIII, por James Watt, existia o processo da manufatura Era o trabalho manual com o auxílio de máquinas simples Com a revolução industrial do século XVIII, teve o processo da maquinofatura Com a introdução da máquina no processo produtivo, se produziu muito mais Por isso chamaram de revolução Tivemos no século XIX a segunda revolução industrial É justamente aí que entra a questão da energia elétrica Como a primeira revolução industrial foi descoberta a energia calorífica do carvão mineral O vapor Na segunda revolução industrial tem duas novas fontes de energia Que é justamente a energia elétrica E o combustível fóssil, que é o petróleo Estamos na terceira revolução industrial Já a terceira revolução industrial é a área da robótica e da biotecnologia Estamos partindo para a quarta revolução industrial Então vamos voltar lá na segunda, onde entra a energia elétrica A energia elétrica é conhecida como a rainha das energias Porque tudo que a gente tem de comodidade em nossas casas é movido pela energia elétrica No entanto, o processo industrial também é movido graças à energia elétrica Então ela tem importância muito grande E por isso existe um processo que os países, a sociedade em geral Tem que ter um forte investimento na produção dessa energia elétrica Então vamos lá Geração de energia elétrica no Brasil O investimento em geração de energia no Brasil teve um grande investimento a partir de 2001 Ano que ocorreu o desabastecimento de energia elétrica no país Por isso que é não conhecido como apaga Nesse ano de 2001, os governos então perceberam Que haveria necessidade de fazer novos investimentos em relação à questão da energia elétrica no Brasil Porque a energia, que a gente vai conhecer agora mesmo Como se produz essa energia A energia movida pelas águas, que é a energia hidroelétrica Ela pode faltar Ou seja, faltando água para gerar energia, vai faltar energia elétrica E como tudo se move a energia elétrica, faltando energia elétrica é um caos Vamos pensar Se a energia elétrica não existe mais Será um atraso aí de que? Século XIX, estamos no século XXI, 200 anos de atraso A gente vai pensar, amanhã não tem energia elétrica mais Então o que a gente vai pensar? Todas essas comodidades que nós temos em casa, acabou Então esse investimento ali é necessário Não só necessário, também como fundamental Aqui eu tenho alguns dados Eu não vou entrar muito nesses dados com vocês Vamos partir para a frente então Leitura de gráficos Produção de energia elétrica por região As formas de energia Eu tenho energia nuclear A energia nuclear é uma energia limpa Porém perigosa As usinas nucleares são tidas hoje como os métodos mais livres e eficientes de geração de energia Sendo uma fonte totalmente independente de combustíveis fósseis E com baixo índice de poluição A energia nuclear é uma excelente opção para o meio ambiente Eu tenho, por exemplo, alguns países como o Japão Que tem um potencial hidroelétrico muito baixo Não tem muitos riscos para a produção de energia Então eles partiram para a nuclear A maior parte da energia produzida pelo Japão é de usinas nucleares No Brasil eu tenho duas usinas nucleares Que é a usina nuclear de Angra dos Reis De Angra 1 e Angra 2 Então vamos partir Como funciona a produção dessa energia? Eu tenho que ter um reator nuclear É basicamente o mesmo funcionamento da termoelétrica Termoelétrica é produzida através do carvão mineral É aquecimento Porém na usina nuclear o processo de aquecimento da água Ocorre através da fissão nuclear do urânio Urânio é um elemento, é um mineral É um elemento radioativo, um mineral radioativo encontrado no subsolo Então ele é retirado e fumar para essas usinas Para fazer a fissão nuclear Para que essa fissão nuclear ocasihe um aquecimento da água Produzindo vapor para que se produza energia elétrica Esse é o funcionamento Mas sabemos Que o urânio Por ser um mineral radioativo Se uma usina dessas não for altamente sofisticada Para que não haja nenhum rompimento Desses reatores nucleares Porque senão causa desastres Vou citar aqui as vantagens A principal vantagem de uma usina nuclear É a independência de combustíveis fósseis O que é combustível fóssil? Combustível à base do petróleo Gasolina, que era o zênior diesel Que é um recurso não renovável Ao qual o mundo tem se mostrado dependente Porque outro combustível Esse combustível fóssil Lembrando vocês Que é outro combustível Da segunda revolução industrial Ele é fundamental também Na sociedade atual Embora tenha aí descoberto Novas fontes de energia Novas fontes de combustíveis Chamadas de biocombustíveis Que é o caso aí do etanol no Brasil Outra característica É a alta produtividade Capaz de abastecer eletricamente Ou a vasta região Limpa Os dejetos produzidos na usina São mínimos Se comparados a outras fontes de energia Então a hora que a gente for observar As outras fontes de energia A gente observa essa questão A França é atualmente O país em que a energia elétrica De origem nuclear Responde pelo maior percentual De energia total 80% do consumo No país é mais e mais exportação Para a Alemanha Aproximadamente 20% Do total de energia elétrica Consumida por aquele país Limpa Os dejetos São energia limpa Que já foi caracterizado para vocês Desvantagem Da energia nuclear Apesar da desvantagem A energia nuclear também oferece sérios riscos Um simples falho humano Ou um inesperado fenômeno natural Pode provocar graves consequências Como observado ao longo da história No ano de 1986 Em Chernobyl Aconteceu um acidente nuclear Considerado o pior de toda a história Uma grande área Nessa proximidade da usina Foi afetada por uma série de explosões Que causaram Tá? Tá errado aqui Desculpa Causaram a contaminação daquele local Em 2011 Foi o ano em que Fukushima Foi devastada Devido a um acidente nuclear Causado por inundação Proporcionando por Por um maremoto A leste de Fukushima Então acidentes nucleares Das usinas nucleares É perigosíssimo Chernobyl É uma região da Ucrânia Antiga União Soviética Até hoje Esse acidente nuclear Lá de Chernobyl Causa problemas A área lá hoje Está cercada No código de entrada Devido a esse acidente nuclear De Fukushima No Japão Devido ao tsunami Que aconteceu naquela região A usina nuclear Lá teve seus reatores rompidos Devido a alta onda Que atacou A região O acidente de Fukushima No Brasil Há uma usina nuclear Em Rio dos Reis Rio de Janeiro Apesar de não haver Perigo de tremores Devido a localizar-se No centro De uma placa tectônica A usina está Em uma área De encostas Constantemente Fetadas por Deslizamento de terra Além disso As rodovias De acesso à região Não oferecem suporte Caso seja necessário Uma evacuação A única rodovia de acesso A região da BR-51 Santos Rio É constantemente Interditada Devido ao deslizamento De terra Energia eólica Energia eólica É uma energia alternativa Eólica-vindo Energia produzida Através do vento Que gira uma hélice Gigante Conectada ao gerador Quando vários mecanismos Como esse Conhecido como Turbina de vento São ligados A uma central De transmissão De energia Temos uma central Eólica A quantidade de energia Produzida por uma turbina Varia de acordo Com o tamanho De suas hélices E, claro Do regime de vento Da região Que está instalada Para instalar A usina eólica Tem que ter estratégia Depende do tamanho Dessas pás Tá? E do potencial De vento Da região No caso No Brasil O Nordeste É campeão Nesse tipo De produção De energia Alternativa Que é a energia eólica Aí está A turbina eólica Que é A pá eólica Ela é gigante Quanto mais vento Mais produção De energia O potencial Eólico Do Brasil O potencial Eólico brasileiro É de 143 2,5 GHz Ou gigawatts Segundo um estudo Do Centro de Pesquisa De Energia Elétrica O CEPEL Do Ministério De Minas e Energia Feito em 2005 O estudo Levou em conta Geradores de energia eólica Até 50 metros Com avanço Tecnológico Do setor Que permite Geradores de até 80 metros Atualmente no Brasil O potencial O potencial Cresceria Mais de 50% Aqui está Aqui está o mapa Né Vamos ver O nordeste brasileiro 75,0 GHz É a maior Falei para vocês Mais vento Né Porque é a região Litoral Ventos que sopram Do oceano Atlântico Em relação Em direção Litoral Como se funciona Esse princípio Né A pá vai girar Vai gerar movimento E gera energia elétrica Seria o mesmo processo Do dínamo Né O dínamo Ela funcionava Mais em bicicleta Né Colocava uma parede Na roda da bicicleta Quando você pedalava Gerava movimento Esse movimento Gerava a luz A vantagem É uma fonte de energia Segura e renovável Né Porque estando Vento na região Ela produz energia Não emite gases Coluentes Muito menos Geram resíduos Energia limpa Suas instalações São móveis Enquanto retirada Pode se refazer Toda a área Utilizada Tempo rápido De construção Menos de 6 meses Uma das fontes De energia Correta Mais em conta No mercado Pouca manutenção E requer uma revisão Somente a cada 6 meses Cria mais empregos Desvantagem Como é preciso De um fenômeno Da natureza Para funcionar Às vezes Não é gerado A energia Quando necessário Por isso Se torna difícil A integração Da produção Nessa tecnologia Impacto Visível alto Sua instalação Gera uma grande Modificação Da paisagem Né Porque no nordeste A gente vai Que a gente já visitou A área Que produz Energia eólica Aqueles geradores Eólicos São gigantes É uma coisa Fenomenal Impacto Sobre as aves Do local Principalmente Pelo choque Delas com as pás Efeito desconhecido Efeito desconhecido Sobre a modificação De seus comportamentos Eptuais de migração Impacto sonoro O som do vento Bate nas pás Produzindo um ruído Constante de 43 decibés As casas Do local Deverão estar Pelo menos A 200 metros De distância A energia hidrelétrica A energia das águas Conjunto de obras E equipamentos Cujo de finalidade Geração de energia elétrica Através de aproveitamento Do potencial hidráulico Existente em um rio O potencial hidráulico É proporcionado Pela vazão hidráulica E pela concentração Dos desníveis Existentes ao longo Do curso de um rio Isto pode se dar De forma natural Quando o desnívo Está concentrado Numa cachoeira Através de uma barragem Quando pequenos Desníveis São concentrados Na altura da barragem Através de desvio Do rio Solito natural Então para a construção De um usino hidrelétrico Tem que ter uma barragem Tá? Aí alguns exemplos Sejam de construção De barragens Barragem hidrelétrica De Castilo Na França Está vendo? Que houve a contenção Da água Para que se forme Uma barragem Para que haja Né? Um fluxo de água Em um só local Para que se jogue No gerador E produza energia elétrica Né? Porque O que produz Energia hidrelétrica Não é a água É a força da água Planejamento De construção De hidrelétrica De Belo Monte Funcionamento Basicamente Usino hidrelétrica Compõe-se Das seguintes partes Barragem Que é onde Contém a água E faz-se Um represamento Sistema de captação E edução de água Casa de força E sistema de restituição Da água No leite natural do rio Então vai fazer O represamento A água vai ser colocada Em um dudo Ela vai vir Sobre forte a pressão Vai acionar As pás da turbina E sobre movimento Muito rápido Vai gerar Energia elétrica E essa água Que passou pela turbina Volta novamente Para o rio Tá? É um usino hidrelétrico É um sistema caríssimo Para se implantar E tem que ser vigiado Né? Porque o perigo De estourar Uma usina hidrelétrica Dessa É uma barragem É fora do comum Vantagem Essa é a maior vantagem A usina hidrelétrica É a transformação limpa Do recurso energético Natural Não há resíduos poluentes E abaixo O custo de geração De energia Já que o principal Insumo energético A água do rio A água do rio Está inserida A usina Além da geração De energia elétrica O aproveitamento Hidrelétrico Proporciona outros usos Tais como Irrigação Navegação E amortecimento De cheias Agora a desvantagem A construção de hidrelétricos Consequentemente Suas barragens E lagos Causam diversos impactos Sociais E ambientais Negativos As populações São atingidas direta E concretamente Através do alagamento De suas propriedades Essas áreas Produtivas E até cidades A área ambiental O principal impacto Costuma ser O alagamento De importantes áreas Florestais E o desaparecimento De habitats Dos animais Muitas vezes A hidrelétrica Construida em áreas Onde se concentram Os últimos Remanescentes Florestais Da região De desmatamento E inundação De espécies Ameaçada De extinção Então para construir A hidrelétrica Tem que se construir Tem que Fazer o refresamento Esse refresamento Vai gerar um lago E esse lago Vai alagar As terras Destruindo fauna E flora Cidades Então Esse é o impacto Do causado É a desvantagem Da usina hidrelétrica Embora A energia limpa Também Proteste Para a construção De hidrelétrica De Belo Monte Feito pelos índios E população Contra a implementação Da usina Retrata a consequência Da implementação De usina hidrelétrica Né É a substituição De o Amata Pela usina Olha aqui Rio Madeira Hidrelétrica De geral Em construção Olha o impacto Mental gigante Causado Embora necessário Que precisamos De energia elétrica Energia termoelétrica Usina termoelétrica É uma instalação Industrial Usada pela geração De energia Para a geração De energia elétrica A partir da energia Liberada Em forma de calor Normalmente Em forma de combustão De algum tipo De combustível Renovável Ou não renovável Chama-se de termoelétrica Porque são construídas Constituídas Em duas partes Uma térmica Onde se produz Muito vapor A altíssima pressão E outra elétrica Onde se produz Eletricidade Então na termoelétrica Tem que haver O aquecimento E esse aquecimento Vai gerar Vapor E esse vapor Vai produzir energia Através do movimento Das turbinas Funcionamento A caldeira é aquecida Com a queima De um combustível O vapor É produzido Por uma caldeira A turbina É movida Por um jato A vapor Sob forte pressão Depois do uso O vapor É condensado E retornado Para a caldeira O gerador Possui um eixo Que é movido Por uma turbina A energia elétrica Produzida Por um gerador Vantagens Basta o custo De construção Mesmo Sem escassez De energia O estado Pode construir A usina E vender Para a energia Essa energia A países Vizinhos A produção De energia Pode ser A partir De combustível Do qual A região É rica Mas sendo Necessário Comprar De fora Desvantagens Um dos maiores Problemas Um dos maiores problemas A usina Termoelétrica É A grande Contribuição Que elas Têm Com o aquecimento Global Através Do efeito Estufa Que ocasiona Queima De combustível No caso O carvão mineral E de chuvas Açadas Devido a queima De combustíveis No caso Das usinas Termoelétricas De ângulo Dos reis Que usam Como fomo De calor Energia nuclear Além da poluição Térmica Ainda existe O problema Do lixo Tóxico Energia solar Energia solar É a designação Dada A todo tipo De captação De energia luminosa Energia térmica E suas combinações Proveniente Do sol E posterior Transformação Dessa energia É captada Em alguma forma Utilizada Pelo homem Seja diretamente Para aquecimento Da água Ainda como Energia elétrica Ou energia térmica Os painéis solares Energia solar Energia solar Ela é interessante Porque ela é limpa E constante Né Muitas casas Aqui de Curumba Eba Já tem os painéis Solares Em cima Né É bastante interessante Porque Né Por exemplo Você coloca As placas solares Em cima Da sua casa Né Você consome lá É 80% Dessa energia Como a energia Elétrica Não tem como Ser guardada Só em pequenas Quantidades É em bateria Do celular Em pilha E a bateria Desatomão Se você coloca O painel solar Você produz A energia Que você produz Você consome 80% Os outros 20% Ela volta Para a rede elétrica É ligada Na rede E você tem E você tem a restituição Financeira Desse Acesso Que você jogou Na rede Embora Seja um investimento Caro Colocar as placas Solares Mas o retorno É garantido Vantagens A energia solar É uma energia Polu... A energia solar É uma energia Não poluente A manutenção De centrais De equipamentos De captação De energia solar É mínima Quando comparado Com as alternativas Os avanços Tecnológicos Permitem que os painéis Solares E fontes De retenção De energia Sejam cada vez Mais acessíveis E potentes Sendo possível Viver Em uma habitação Apenas com a energia solar A energia solar Consegue alcançar Facilmente Zonas de difícil acesso Onde as redes Tradicionais de energia Têm mais dificuldade De chegar A instalação De equipamentos De recolha De energia solar Para a habitação É feita De pequena escala Desvantagem A quantidade de energia Despendida Na criação De um painel solar É por vez Superior a energia Gerada pelo painel As variações climáticas Podem interromper A produção de energia Durante um período Considerável Colocando em causa A eficiência energética Que depende De energia solar Para sobreviver Nesses casos Existem sistemas De armazenamento De energia No entanto Podem não ser Suficientes As formas De armazenamento De energia solar São pouco eficientes Quando comparado Ao sistema Tradicional de energia Combustíveis fósseis Conclusão Hoje no Brasil A usina hidrelétrica É a principal Geradora de energia elétrica No país Essa energia É considerada limpa Na sua transformação Porém Sabe-se que ela Traz um impacto Ambiental E social Muito grande Ao longo De sua construção E quando é implementada Com isso Podemos concluir Que o Brasil Investe pouco Em fontes de energia Corretas Pois o incentivo Tecnológico E o interesse Político Ainda são baixos Se comparado Com outros países Desenvolvidos Referência bibliográfica Então a questão energética Do Brasil Ela tem algumas insuficiências Porém Pessoal Então Vamos ficar Por aqui Espero que tenham gostado E até a nossa próxima aula Um abraço